Fala pessoal que assiste o canal Meroca Total Estamos aqui iniciando o nosso segundo vídeo Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no canal Se você já foi inscrito, deixe seu like também Pra nos ajudar a chegar a meta de 1K Beleza? Pessoal, vamos aqui direto ao ponto, tá? Vamos iniciar aqui o nosso segundo vídeo Como falei, vocês vão mostrar que eu tô com a mesma roupa Porque eu tô gravando todos os vídeos juntos no mesmo dia Tá? Pra eu sair postando pra vocês Posteriormente Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos continuar falando Sobre pandemia e a volta às aulas Que é a parte 2 A volta às aulas é pra pessoas com algum tipo De limitação ou deficiência física Qualquer que seja Pessoal Pra todos os alunos de nível Fundamental Médio Ou Super Vocês sabem que é bem complicado A questão das aulas é ad, né? Como o pessoal costuma dizer Por que é que ela é complicado, pessoal? Porque É um aprendizado totalmente diferente, né? Nem é todo mundo que tá habituado Até essas aulas Esse tipo de aula, né? E Respectivamente, pessoal É difícil a gente falar Se já é complicado Pra uma pessoa Dita normal Imagina pra você que tem algum tipo de limitação física Algum tipo de deficiência Alguma coisa que seja Vamos lá Como pode suprir isso, pessoal? Os alunos com algum tipo de limitação Devem procurar os pais Os pais devem procurar Pedir pra os pais Procurar a direção Dos respectivos colégios Pra que venham a ser feitas As seguintes questões Aqui vem a ser feitas As seguintes, pessoal Ser passados materiais Pra que esses alunos Não sejam prejudicados Materiais individuais Ou Adaptados materiais Que estão sendo passados Em sala É ponto 2 Verificar Se a plataforma Usada pelos demais alunos Suprem A necessidade de todos Inclusive Essas pessoas que estão Nessas aulas Essas pessoas com algum tipo De limitação física Né? Por que, pessoal? Porque Eu preso muito Pela questão chamada Inclusão A inclusão Ela vem da seguinte forma Ela vem, pessoal A inclusão É quando você inclui Todas as pessoas Da sociedade No mesmo espaço Não é quando você Cria uma plataforma Individual pra pessoa X Ou pessoa Y Tá, beleza? E A inclusão, pessoal Ela acontece dessa forma Quando você inclui Todos os alunos É No próximo vídeo Eu vou continuar falando Sobre esse assunto Sobre materiais Que a gente pode estar usando Pra pessoas com limitações físicas Tá? Na pandemia Até porque também A gente conhece algumas coisas Que podem estar auxiliando Beleza, pessoal? Vamos lá As mães das pessoas Com limitações Com algum tipo de deficiência Devem procurar A direção E a coordenação De turmas E solicitar E solicitar Com que essa pessoa Não seja prejudicada Como você pode fazer isso? De três formas Você pode fazer isso De três formas Primeiro Mandando Entrando em contato Com o núcleo gestor Do respectivo colégio Por meio da direção Por meio da direção Ou da coordenação Entrando em contato Por meio de e-mails Ou whatsapp mesmo Ou Ainda mais Enviando formulário Pessoal Que se vocês quiserem Eu posso estar deixando Pra vocês aí Um Formulário Como exemplo Tá? Um docs Vocês imprimem um doc Que é solicitando A A direção Que faça a adequação Desse material Por que que eu digo isso? Porque pessoal Não é justo Que essas pessoas Que haviam Viam tendo Tratamentos Né? Diversos tratamentos Diferenciais Assim com relação A O modo de ensino Que eu tô dizendo Que vão tendo Um auxílio Que não consigam Passar de ano Por falta de De adequação Né? Nesse documento Pessoal Eu vou dar um Aqui um exemplo Pra vocês Vocês podem estar Criando um documento No Word Como se fosse um ofício Solicitando A adequação Dos materiais Vocês tem que fazer Isso antes De que acabe o semestre Tá? Porque quando acabar O semestre Já vão passar As notas E seus respectivos Filhos Ou amigos Vão provavelmente Ser aprovados Por É Segundo os professores A coordenação Falta de interesse Dos pais E dos próprios alunos Tá? Se vocês quiserem Podem Entrar em contato Comigo Que eu faço Um formulário Vocês só fazem Imprimir E colocar Os respectivos Dados Correspondentes E enviar Para os professores Diretores E afins Beleza? Formulário Em formato Docs Tá? Pessoal É E também Falar pra vocês Que Na volta As aulas Dessas pessoas Com algum tipo De limitação Física Eles pedem Que seja respeitado A questão De distanciamento De um metro e meio No mínimo Mas isso é Impossível Simples dizer Tá? Impossível De estar realizando Por que pessoal Que é impossível Porque simplesmente Não tem como Não tem como Vocês dizer Assim Chegar e já Fazer distanciamento De uma pessoa De um metro e meio No mínimo Dizer Dizer que Uma sugestão Mais Viável Possível Para todos É a questão Da inclusão Digital Onde as escolas Podem estar Alternando A questão Das aulas Presenciais E a arte Para os alunos Que não Se sentirem seguros E para esse tipo De alunos também Onde os professores Se disponibilizam A mandar o material De forma acessível Para essas pessoas Sendo material Em libras Material digitalizado Ou material Em ambos os casos Ou material Em áudio Ou etc Tá certo? Para que Venha a ter O mínimo De inclusão Possível A pessoa Provavelmente Não vai estar Juntamente com seus colegas Mas vai estar Fazendo as atividades Se for modo digital Essa é a sugestão Que eu deixo Para os professores Fazer material digital Para quando As aulas voltarem Essas pessoas Que não podem estar Presencialmente Venham continuar Responder as matérias E recebemos A frequência Com base Nos materiais Que foram criados Tá? Bem pessoal Daqui a pouco Eu vou estar falando Para vocês No próximo vídeo Com relação As materiais Que a gente pode Estar usando Nas salas Para esse tipo De pessoa Tá bom? Gostaria de agradecer A você que ficou Com a gente Até esse momento E até a próxima oportunidade Valeu pessoal Se você gostou Se inscreva Se você não gostou Se inscreva Também Tamo junto Valeu E tchau Tchau E tchau